Por volta das três e meia da tarde dessa terça-feira, a Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso desencadeou uma operação no bairro residencial Santa Tereza para averiguar informações de que uma grande quantidade de drogas seria entregue para jovens moradores do bairro envolvidos com tráfico. Assim que a droga chegou nos locais, um informante ligou dizendo que a droga havia acabado de chegar. Essa informação facilitou muito o serviço da gente, que deslocamos rapidamente e conseguimos localizar essa grande quantidade de droga. Diante das informações, os militares realizaram abordagens em duas residências do bairro. Nessa casa, localizada na rua José Braz Naves, um jovem de 16 anos tentou fugir com a chegada dos policiais, mas foi apreendido. Com ele, foram localizadas 15 buchas de maconha, embaladas em plásticos prontas para comercialização, além de 204 pedras de craque e 124 reais em dinheiro. No momento que adentramos na residência, na rua Antônio Caetano de Paula, um dos menores tentou evadir com uma grande quantidade de droga, mas foi contido e detido no local. Em outra residência, na rua Antônio Caetano de Paula, paralela à via onde fica a primeira casa abordada, os militares apreenderam mais 72 porções de maconha e a mesma quantidade de rachixe. No local, foram apreendidos dois menores de 15 e 17 anos e o maior Flávio Humberto Correia, de 18. Todos são envolvidos com o tráfico de drogas. Além da droga, os policiais também encontraram no quintal da segunda residência seis bicicletas e outras parcialmente desmontadas. De acordo com a polícia, o material pode ser objeto de furtos praticados pelos suspeitos. Tem informações que os menores são envolvidos com furto de bicicletas na cidade. E até o momento não foi levantado se as bicicletas são produtos de furto. Os menores não soubem informar a origem das bicicletas. A gente pede que pessoas que tiveram bicicletas furtadas deslocaram a delegacia para poder reconhecer essas bicicletas. Os quatro jovens foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, onde serão ouvidos e ficarão à disposição da justiça. A droga foi encaminhada para a perícia técnica. Pela grande quantidade de drogas, que foi 204 pedras de crack, 72 gramas de rachixe aproximadamente, buchos de maconha. Isso é uma grande quantidade, balança de precisão. Isso provavelmente o delegado vai enquadrar no tráfico de drogas. O policial lembra da importância das denúncias anônimas e destaca que elas contribuem com a redução dos índices criminais na cidade. É muito importante a sociedade colaborar com a polícia militar através do 190, denunciando. O nome da pessoa vai ficar em absoluto sigilo. O nome da pessoa vai ficar em absoluto sigilo.